Olá pessoal, então nós vamos sequência a nossa série de vídeos que são responsivos, que procuram transmitir o know-how e mostrar um pouco de como fazer algumas questões da vida real envolvendo concursos, envolvendo vida acadêmica e também aspectos de direito, especialmente naquilo que a gente vem chamando de nova arte de ensino. O vídeo de hoje envolve as grandes dificuldades e os grandes dilemas que nós temos nos famosos compromissos de longo prazo competitivos. Envolve a preparação para concurso e também, por que não dizer, que ainda não competitivo, mas extremamente exposto ou exposto à coletividade, a preparação, por exemplo, de ordem. Você tem um compromisso de longo prazo e nesse longo prazo muita coisa acontece. Inclusive, perda de motivação, os baques que a vida nos traz, enfim, os nossos famosos altos e baixos. E quando a gente está numa situação de baixa, a gente não tem motivação, a gente não quer voltar a estudar e a gente perde um pouco o rumo e o senso de necessidade ou até mesmo a vontade de continuar naquele ritmo de preparação lá para o concurso público, para o exame de ordem. Então, esse vídeo se destina a te motivar, a te mostrar como que dá para encontrar motivação e retomar o ritmo, retomar realmente aquele objetivo de longo prazo, compromisso longo prazo, que é algo que pode mudar a sua vida em termos profissionais. A gente sempre diz, eu digo para os meus alunos desde o começo, concurso público, exame de ordem, não traz felicidade nenhuma. A felicidade é um caminho que a gente constrói todo dia na nossa vida. Agora, o concurso público e o exame de ordem, dependendo do que você escolheu para você, pode realmente mudar a sua vida para melhor em aspectos profissionais. Bom, como é que eu vejo, como é que eu aconselho especialmente os meus alunos presenciais? Eu é um menino que, professor, eu estou fazendo direito e eu odeio pensar no exame de ordem, eu não consigo parar para pensar sobre isso. Eu vou ter que fazer isso e se eu não fizer, meus pais vão me cobrar, vai ser aquela correria, vai ser muito difícil para mim. O que eu costumo dizer? O meu grande conselho é, se você precisa recuperar a motivação para estudar com o exame de ordem, por exemplo, eu te digo o seguinte, abandone o pensamento apenas no sonho passar no AB. Sonho é algo aberto, algo abstrato e algo romântico, algo que te dá um alento sensorial, um alento emocional, mas o sonho sozinho não te coloca em movimento e a virtude se concretiza na ação. Isso eu aprendi com o professor Joaquim Falcão, numa magnífica palestra que ele proferiu alguns anos atrás no Teatro Boeira em Curitiba. Eu nunca mais esqueci dessa frase, consegui o e-mail dele e mandei o e-mail agradecendo pela grande lição que ele passou para a plateia. Aquela lição, essa lição me tocou muito. É o seguinte, a virtude se concretiza na ação. Você pode ter a habilidade que você tiver, o sonho que você tiver, se você não está em ação, nada vai acontecer. Mas então, como é que você faz para se colocar em ação depois de uma perda, um trauma, uma dificuldade, um desalento? Você simplesmente se coloca numa situação futura, vivendo o sonho. E como que você faz para viver o sonho pós-aprovação na OAB? Então eu te digo o seguinte, continue estudando, mas um dia você pare os seus estudos e tire o dia para fazer o seguinte, vá numa imobiliária da tua cidade, peça para ver as salas comissais que estão disponíveis para locação, peça para ver umas duas ou três salas comissais, escolha a sala comissão que você quer para o teu futuro profissional. Visite essas salas. Como você tiver nela, numa sala dessa, num ambiente desse, peça para a pessoa da imobiliária que te acompanha, te dar uns cinco minutos de tranquilidade, de paz, de espírito e de solidão ali dentro. Vivencie o momento. Capte tudo o que está em volta. Veja o que você consegue enxergar na janela. Imagina onde vai ficar seus móveis, a sua cadeira de trabalho, o seu computador. Onde é que vai estar a cafeteira? Sinta o cheiro do cafezinho e o barulho da cafeteira toda hora, todo dia às quatro da tarde. Vivencie aquele momento em termos sensoriais, que é o seu momento futuro. Você estará criando uma visão de futuro de você. É isso que te ancora, isso que te faz, como a Fênix, ressurgir das cinzas para uma proatividade incrível em prol do seu, não apenas do seu sonho, mas da sua visão. E te digo mais, devolva as chaves imobiliárias depois que você vai escolher a sua sala. Depois você vai para uma loja, vai para um shopping, qualquer coisa, e comece a experimentar as roupas que você vai usar. Defina seu estilo. Você vai ser mais clássica, mais despojado. Despojado. O que isso vai fazer? Decida. Vá até as roupas que você não precisa comprar. Vá lá e experimente. Vista a camisa do seu futuro profissional. E colete também essas experiências. Quando você voltar para casa, o teu dia seguinte vai ser completamente diferente. Porque você se colocou numa situação de futuro bom. Você se colocou numa situação de futuro que depende do quê? Das suas virtudes sendo colocadas em prática. A virtude se concretiza na ação sim, mas a motivação que você vai encontrar não é do momento presente. É do momento futuro que você já criou no seu intelecto e no seu coração. Faça isso porque funciona. Comigo funcionou. Vou dar um exemplo meu, verbalizando, e também de uma grande amiga que hoje também é juíza federal. A minha grande amiga, ela morava em Porto Alegre, e ela ia para um cursinho preparatório. E diz ela que todo dia que ela fazia o mesmo caminho, ela tinha um momento de uma verdadeira encruzilhada. Ela ia sempre para a direita, que era o caminho do concurso. E todo dia, naquele semáforo, naquele sinaleiro, naquela encruzilhada da vida, ela dizia, um dia eu vou virar para a esquerda. Que é o caminho da justiça federal aqui em Porto Alegre. E um dia, ela virou para a esquerda. No meu caso, foi o seguinte, eu trabalhava como técnico e depois analista da justiça federal em Ponta Grossa, no Paraná. E tinha o sonho de ser juiz federal. Mas, e aí, como eu trabalhava lá, claro que a minha visão tinha todos os detalhes. Eu sabia onde era o gabinete, sabia como era, sabia todos os detalhes daquele lugar que eu me imaginava trabalhando como juiz federal. Só que acontecia um problema nesse meu caminho. Eu segui outra profissão, passei em outro concurso, segui minha vida como concurseiro. E aí, a justiça federal em Ponta Grossa mudou de sede. Isso desconstruiu toda a minha visão. Tudo que eu tinha construído no futuro, que eu sabia como aconteceria, pelo menos em tese, se foi. Resumo da ópera. Eu pedi para os meus amigos da justiça me autorizaram em acesso por cinco minutos num dos gabinetes. O juiz estava em férias e os meus amigos me deixaram entrar por cinco minutinhos naquele gabinete novo. Que aí sim, eu pude ver onde estava a cadeira, eu olhei pela janela, identifiquei a paisagem e fiz tudo aquilo que eu te aconselhei a fazer, pedindo para ver uma sala comercial na sua cidade. Aquilo ancorou a minha visão de futuro. E dois anos depois, no meu caso, eu estava... Durou mais tempo, dois anos e meia. Dois anos depois, eu estava naquele andar, naquela sala, olhando a paisagem que preencheu não apenas a minha visão naquele dia, mas toda a minha motivação de futuro bom. É isso. Eu espero que esses relatos tenham te motivado, ou pelo menos tenham te mostrado como que dá para a gente encontrar motivação, depois uma perda, um trauma, uma decepção, ou um não saber muito o que fazer, baseados apenas num sonho. Obrigado por tua atenção. Nos vemos na próxima. Até breve. Tchau.